Os Estados Unidos é um dos países mais ricos e desenvolvidos do mundo. Mas seu território também é lar de um grande número de animais. Diversas espécies vivem nesse país, desde grandes animais como lobos, ursos e misões, a pequenos esquilos e raposas. Muitos desses pequenos animais vivem em uma busca constante por comida. Muitas vezes, quando os ambientes naturais não fornecem, eles dão um jeito. Eles acabam invadindo áreas urbanas para tentar roubar alimentos de animais domésticos, como cães e gatos. Assim como no caso a seguir, onde um texugo americano pegou uma raposa e deu uma verdadeira surra nela. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um texugo americano invadiu uma casa e está comendo a ração dos cachorros. Porém, uma raposa atrevida também resolveu fazer a mesma coisa. No entanto, o texugo valente não gostou nada disso. Quando a raposa foi comer a ração, o texugo pegou ela e a sacudiu no ar como se fosse um boneco de pano. A raposa levou uma surra que nunca mais vai esquecer. O texugo valente quase mata a pobre raposa que só queria comer a ração. Dessa vez, essa raposa nunca mais vai se aproximar de um texugo novamente. E vai precisar de vários dias para se recuperar dessa surra.